Que é o Susanito e o Romaninho, nós vamos começando esse nosso domingo de manhã em nome da Sertri e em nome da Crédico Abervale mais um programa. Tá aqui o meu carote e ali fora tem água no pote. E todo esse ambiente de vida do sertão me faz lembrar que bem cedinho, semana passada eu levantei bem cedo, arreei o meu cavalo e saí andando assim como faço todo dia de costume. Mas logo vi que a pastaria tava branca, branca, parecia um vestido de noiva. Ah, eu logo pensei, quando acabar todo esse gelo, o que será desse capim bem verdinho? Com certeza vai ficar bem sequinho. Olha, eu não vou aqui fazer um poema sobre uma tragédia dessa que é a nossa ausente e que dessa vez esse ano se tornou presente, geada. Não quero não. Mas eu acho tão bonito esse som da Cabocla Tereza que eu não quero falar de desgraça e tragédia não. Põe voz aí, deixa eu ouvir um pouquinho. A tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou o cabocla morar. Pois era ali o nosso ninho, bem longe desse lugar. Uou, minha gente, olha, vamos começando o programa de hoje. Vocês vão solando à vontade, podem ficar aqui nessa casa grande, que é essa nossa sala de fazenda.